A paralisação parcial do Magistério do Estado. O governo ainda não se manifestou oficialmente sobre o corte do ponto dos professores que aderirem à greve. Mas o CEPER Sindicato defende a assinatura de um ponto paralelo. Em Porto Alegre, estudantes ocupam seis escolas públicas, o que provoca tensões entre apoiadores da iniciativa e aqueles que pretendem manter a normalidade das aulas, tanto quanto possível. Em alguns colégios, os educadores decidem à tarde se vão paralisar as atividades. A adesão à greve por tempo indeterminado decidida pela Assembleia dos CEPERS na última sexta-feira depende de cada grupo escolar. Na Escola Técnica Parobé, na Cidade Baixa, nesta manhã, todos os alunos foram recebidos normalmente. É que os professores vão a cada turno avaliar a paralisação. A expectativa, e considerando a última reunião, a última greve, eu creio que não haverá greve. Porque o pessoal está muito desmotivado, então eu não creio que haverá adesão à greve. Já no Colégio Protásio Alves, no bairro Azenha, o último da série de escolas ocupadas por estudantes, a maior parte dos alunos nem apareceu. Os professores, no entanto, entendem as ações como movimentos dissociados. Hoje, às seis horas, nós vamos ter uma reunião, uma assembleia dos professores, para decidirmos o que a categoria vai fazer dentro da escola, se vai paralisar ou não. A ocupação dos meninos do Grêmio está sendo tranquila, né? Hoje não tem aula, então hoje eles estão aqui. Embora a gente divida o mesmo espaço e lute pelas mesmas causas, são movimentos separados. Há diálogo. Na escola Paula Soares, no centro histórico, o clima foi mais tenso. Os estudantes ocupam a escola desde o sábado e hoje não permitiram a entrada nem da diretora. O acordo negociado era, vamos continuar ocupando a escola, os alunos, para a direção. Nós permitiremos que os alunos tenham aula, que os professores deem aula. Eu não desaprovo o movimento dos alunos. Entendo perfeitamente e sei exatamente por que eles chegaram a isso. Mas eu também não posso desaprovar a atitude dos meus professores, que querem dar aula. Muita falta de estrutura na escola. Até os corrimões estão no choque. A falta de professores é incrível como os professores não estão motivados a vir da aula com esse parcelamento do salário. Às vezes a gente vê que alguns pais acabam vendo a escola como se fosse uma crédito. Eles só vão largar a criança para ter um lugar onde trabalhar. Mas não é. A gente está aqui para ter uma escola de verdade, para ter um ensino de verdade. A brigada militar foi chamada. Teve bate-boca entre pais de alunos que apoiam e que discordam da ocupação. A falta de comunicação com os pais, tá? Eu acho que tudo isso poderia ser evitado no momento que os pais fossem chamados à escola, buscassem força nos pais, tá? Não nos menores. Nós tivemos aqui, ó, não sei quantas semanas sem professor. Não é um dia, dois dias que vai acabar com a educação da minha filha. Eu tenho que estar aqui do lado deles, apoiando eles, porque eles estão lutando pela minha filha. No meio da manhã, os alunos abriram a escola e permitiram a entrada de professores, pais e alunos.